Eu não quero mais chorar O tempo que passei alimentando a ilusão Criou meu coração No amor quem não tem ousadia Não perde a mania pela solidão Está condenado ao redento Semeia tormento no seu coração A malícia é um privilégio Combate o assédio da ansiedade Por isso cantando o partido Meu sexto sentido é quem fala a verdade Eu não quero mais chorar Dessa vez aprendi a falar de amor O tempo que passei alimentando a ilusão Criou meu coração Meu coração O tempo que passei alimentando a ilusão Entre o meu coração Não subestime o momento que traga o silêncio no meu coração Pois não será por mais tempo que vai perdurar minha indecisão De este modo coerente te deixo ciente da minha virtude Vou te pegar de surpresa mostrando firmeza na minha atitude Eu não quero mais chorar Dessa vez aprendi a falar de amor O tempo que passei alimentando a ilusão O tempo que passei alimentando a ilusão Eu não quero mais chorar E o meu coração Não subestime o momento que traga o silêncio no meu coração Pois não Pois não será por mais tempo que vai perdurar minha indecisão E este modo coerente te deixo ciente da minha atitude Vou te pegar de surpresa mostrando firmeza na minha atitude Eu não Eu não quero mais chorar Dessa vez aprendi a falar de amor O tempo que passei alimentando a ilusão E o meu coração E o meu coração Olha o tempo O tempo que passei alimentando a ilusão E o meu coração Olha o tempo Eu não Eu não quero mais chorar Dessa vez aprendi a falar de amor Eu não